O SESC Mossoró realiza nesta semana a Semana da Poesia, promovendo uma programação cultural com shows, lançamento de livros e exposição de artes. Dia 18 de abril, esta segunda-feira, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil. 23 de abril celebra o Dia Mundial do Livro. E no dia 1º de maio tem o Dia da Literatura. A pergunta é, por que não juntar todas essas comemorações? Pensando nisso, o SESC-RN montou uma programação cultural do dia 18 ao dia 23 de abril, envolvendo diversas linguagens artísticas. Esta semana foi adiada, seria em março, mas devido às fortes chuvas, ficou conturbado a gente fazer o evento. E tivemos que adiar para abril, mas a programação será interessante da mesma forma. A Semana da Poesia acontece nas unidades do SESC de Mossoró, Natal, Currais Novos e Caicó. Tudo em alusão à literatura e envolvendo cultura e educação. Demos início hoje de manhã com a oficina de Islã, certo? Estamos trabalhando com o projeto SESC Cidadão, mas também é de livre acesso. Quem quiser colar pode vir. A gente trabalha com o rapper e com o cordelista. E a gente tem trabalhado aqui no nosso projeto essa fusão. Conversando com o pessoal do rapper, a gente percebe que ele se inspira muito nos antigos emboladores. Então, tem um projeto rolando aqui já há uns 3 a 4 anos, que é o Juntando Poesias. E a gente junta sempre o cordel com o repente. E agora a gente está nessa fase de passar para os alunos, para aprender tanto a rimar no repente, no cordel, como na base do rap. E no final a gente vai fazer uma batalha do bem, né? Entre o cordel e o rap. Como Almir falou, na manhã do dia 18 aconteceu uma oficina de Islã, que também vai acontecer no dia 19 de abril. No dia 20, quarta, às 9 horas da manhã, acontece uma batalha de poesia. Às 19 horas do mesmo dia, a exposição Escritoras Potiguares. E às 19h30, o lançamento do cordel Nosso Chão, A Terra que Brota Cultura. Do dia 18 ao dia 22 de abril, fica aberta a visitação, das 8 às 17 horas, a intervenção literária Poesia Vista, da Companhia Pão Doce de Teatro. E do dia 18 a 23, acontece uma exposição de livros na Biblioteca do Sesc. Vai ter programação toda a semana. E a exposição Escritoras Potiguares, que vai ser lançada na quarta-feira, dia 20, vai ficar até o final de maio. 30 dias. Além de toda essa programação, no dia 20 de abril, próxima quarta-feira, ainda vai acontecer o show da banda maçaroense Coisa Luz, aqui, nesse palco, às 20 horas. Toda essa programação da Semana de Poesia do Sesc acontece de forma gratuita.